A cidade está em movimento, ele está estático, mas a cidade está ali passando. E isso me agrada, isso que me intriga no grafite. E quando eu fui convidado ali para fazer o trabalho no Museu Aberto, embaixo da linha do motor, eu pensei que eu podia estar brincando, brincando não, expondo toda a história que rolou antes. Porque esse Museu Aberto aconteceu porque os meninos que foram pintar nesses pilares alguns meses antes foram presos pela polícia. E naquele momento eles estavam com autorização para fazer o evento, para convidar outros artistas, propor algo para a cidade. E eu fiquei pensando, para que precisa de toda essa discussão, essa violência, né? Para uma coisa que agora está rolando, sabe, naturalmente, tem várias instituições apoiando. Aí eu me propus a colocar, então, essa situação no muro. Tipo, a polícia vem, oprime o cidadão, e ao mesmo tempo a sociedade vem e oprime também a mesma pessoa. Brinquei com os dois lados do Pilar com isso. E quando nós começamos a fazer grafite aqui, a gente não tinha referência nenhuma. Não chegava revista, não tinha livros, não tinha vídeo, a internet estava começando. Então era bem difícil ter informação sobre isso, de como fazer, o que fazer e por que fazer. E cada um foi, né, se manifestando como podia. Acho que por isso que a pichação é tão forte, por isso que quem se propõe a fazer personagem é tão criativo, quem se propõe a fazer letra é tão, sabe, diferente das demais, dos demais artistas no mundo inteiro. A pichação é uma coisa única. Sim, eles colocam o nome do grupo deles, e às vezes eles colocam o nome da... Alguma frase de protesto, alguma frase de impacto, alguma coisa que está acontecendo no momento. Isso eu acho interessante porque é uma forma também de eles quererem se comunicar com os outros, com outras pessoas que não entendem o símbolo deles. E eu não acho que eu estou educando com o meu trabalho. Tipo, eu apenas tenho a oportunidade de mostrar o que eu vejo. Tipo, eu faço um filtro e acabo jogando aquilo de volta. São ideias que me... que não me perturbam, mas elas fazem com que... me fazem pensar. Me fazem desejar que o Brasil sempre esteja melhorando, melhorando. Que se eu posso contribuir com o meu trabalho, com a minha pintura, acho que eu vou fazer isso sempre. Sabe, me sinto bem fazendo isso.